Até um tempo atrás, uma coxinha custava 10 reais só em aeroportos, né? Onde tudo é muito mais caro. Tudo é muito mais caro. Mas agora qualquer salgadinho está custando isso em qualquer lugar. É, os preços estão bem mais caros. Tem comerciante até diminuindo o tamanho do salgado. Você não repara, não. É que ele está fazendo isso para não cobrar mais de você. Nessa lanchonete do centro de Goiânia, cada salgado é mais bonito que o outro. Mas e o preço? Será que está salgado também? Nós temos a esfria de frango, que custa 10 reais. A esfria de carne também custa 10 reais. Tem o americano de frango, que é 10 reais. O americano de bacon, o americano de calabresa. O enroladinho de queijo, que é 10 reais também. E temos outros mais encontros, que é o enroladinho de salsicha, que é o disco. O disco é 8 e o enroladinho de salsicha é 7. Há pouco tempo, a maioria era 8 reais. Mas daí o preço dos ingredientes precisou ser repassado. A farinha de trigo, o frango também. Nós trabalhamos muito com o frango, tudo subiu. Mais do que nunca, é preciso fisgar o cliente pelo estômago. O nosso salgado aqui é muito bom, muito gostoso. Aí tem muito açaí, entendeu? Na outra lanchonete, no Celina Park, a Amanda pediu os salgados favoritos. Roxinha e esfirra. O pai dela levou uma bandejinha que custou 24 reais. Levando em consideração a qualidade, está razoável. É pelo sabor que o neguinho, como é conhecido pelos clientes, dificilmente é questionado pelo preço. A média de cada 100 clientes, no máximo um pergunta o preço, não reclama. Por dia, mais de mil desses salgados maiores são vendidos. Os custam de 6 a 6,50. Ele ainda consegue um preço sem grandes reajustes e que sabe negociar com o fornecedor. Saber comprar melhor, comprar em grande quantidade, pressionar mais o fornecedor, segurar mais o preço, para que o consumidor não pegue aquele aumento instantâneo. Subiu hoje, amanhã, passar para o consumidor. O combo de salgado hoje sai por 14 reais. Bem diferente do de antes. Bem antes. Tipo uma coxinha e um suco de laranja, um refrigerante, realmente, era 5 reais, 4 reais. Como tudo subiu, não seria diferente com eles. E já que tem que pagar, ninguém reclama, novamente, por causa da qualidade. Tem que ser gostoso, o preço tem que justificar a qualidade. Agora nós viemos conferir como ficaram os reajustes dos salgados que são vendidos por cento. Aqui, a Luciene vende por mês cerca de 15 mil salgados, atende restaurantes, lanchonetes. E falando do cento, ou seja, cada bandeja com 100 unidades, antes custava 65 reais. Isso foi há cerca de um ano. Agora esse valor passou para 75. Se a gente for falar dos salgados especiais, o cento, que era 90, agora é vendido a 120 reais. Esse reajuste foi ano passado. Para manter sem subir mais ainda, ela fica de olho nas ofertas de ingredientes. Tem uma oferta, a gente faz o estoque daquilo que está com preço acessível. Para poder ficar bom para a gente e também para o nosso cliente. Luciene também vende salgados maiores. 5 reais a unidade e 3 para quem compra muito para revender. Para atender quem acha caro, criou um tamanho médio, de 4 reais e 2,50. É um preço mais acessível e que dá para dar uma equilibrada na fome até chegar em casa. Para isso a gente tem que fazer conta. Porque se for para comer esse médio aí, nós vamos comer uns 3. Então não vai compensar. É verdade. Eu lanchava ali perto, na região do Parque das Laranjeiras, perto do HDT, numa lanchonete que vendia o salgado a 2,50. Está 7,59 um suco de laranja. Uau! É uma coisa espantosa.